Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha finalização atualizada, como finalizar o cabelo pixi, então se bora! Bom gente, antes de tudo preciso dizer que ficou bem mais prático, bem mais fácil e bem mais rápido de finalizar este cabelo. Então sem muita enrolação, eu acabei de sair do banheiro, tá? Tomei um banho, ele tá encharcado de água, tá cheio de água, tá? Eu cortei ele onde, por isso que ele tá bem curtinho, então vamos lá, eu não espero meu cabelo ficar de úmido a seco, eu gosto de finalizar ele molhado, molhado mesmo, tá? Inclusive quando eu tava com o cabelo maior, eu também já tava finalizando ele molhado. Bom, antes de tudo eu vou passar este olhinho aqui, que é um olhinho de coco, tá? Eu passo poucas gotas mesmo, passo bem pouquinho e espalho pelo cabelo todo. Ele é liberado, tá gente? Ele é liberado para louco. Bom, depois disso eu venho com o meu creme. O creme que eu tô usando é esse aqui da Soul Power, que inclusive vai me render demais, né? Porque meu cabelo tá extremamente curto, ele é bem denso, ó, bem concentrado. Por isso que eu gosto de finalizar o meu cabelo molhado, porque esse creme é muito concentrado. Então se eu finalizar com o meu cabelo de úmido pra seco, vai dar ruim, ele não vai espalhar bem, tá? Então fica a dica. Se você for finalizar com esse creme e o seu cabelo for maior, mais longo, usa esse creme com o seu cabelo mais molhado, tá? Não tão de úmido pra seco. Ó, eu pego essa quantidade aqui, espalho e venho espalhando no cabelo todo. Vou pegar mais um pouquinho, ó, bem pouquinho mesmo. Esse creme, gente, lembrando que ele é liberado tanto pra louco quanto pra louco, tá? E aí eu venho fazendo tipo de uma massagem nos meus fios. E aqui atrás, gente, é onde o meu cabelo é sempre mais poroso. Então eu venho com um pouquinho mais, só um pouquinho mesmo, que apesar dele tá curto, ele continua poroso, né? Não muda. E agora o que que eu faço? Ó, eu venho aqui abrindo, né, esse cabelo aqui de lado. E eu vou abrindo esse cabelo aqui de lado, ó, porque eu gosto que meu cabelo fique com esse caimento, sabe? Pra cá e um pouquinho aqui. E agora eu venho com a escova e vou penteando ele todo pra trás. Tentando separar em mechas, né? Se você tiver o cabelo mais longo vai ficar bem mais fácil. Mas aí, ó, eu vou tacando ele todo pra trás. Chegou aqui, deixo a franja, não, que seria a franja, e venho com o dedo... Venho dando uma amassada. Chegou aqui na frente, gente, o que que eu faço? Faço fitagem com o dedo normal, ó. Faço o dedo liso, na verdade, aqui na frente, ó. Jogando todo pro lado que eu quero que fique o caimento. Ó. E aí, gente, vou pegando umas mexinhas aleatórias aqui do topo da minha cabeça e fazendo um dedo liso também. E tentando desgrudar o máximo que eu puder uma mecha da outra. Venho aqui dando uma amassadinha de leve. Volto com a escova, pode ser uma escova fofa, ou essa escova aqui mesmo. E vou penteando o restante do cabelo. E agora eu vou esperar secar e já ver uma só resultado pra vocês. Então, gente, foi esse o resultado da nossa finalização. Eu falei pra vocês que é uma finalização bem rápida, prática e fácil. Não demora aí mais de três minutos e antes eu levava quase meia hora pra finalizar meu cabelo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal sobre cabelo e várias outras coisas. E é a sua primeira vez aqui, eu te convido a assistir mais vídeos aqui do canal e a se inscrever. Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo do canal, gente. Tchau, tchau.